Com o cartão Smile Santander Infinity, você tem muitas vantagens na hora de viajar. A bandeira é Visa e a categoria é Infinity, por isso você vai perceber que ele tem muitas vantagens que são exclusivas. Veja quais são no vídeo a seguir. Acesso às salas Loud Key em aeroportos, Free Wallet em aeroportos e também em shoppings e atendimento 24 horas para situações de emergência, entre muitos outros benefícios. O acúmulo de pontos é claro que é um dos principais benefícios do cartão Smile Santander Infinity. Você vai acumular 2,2 milhas a cada 1 dólar gasto em compras e 3,2 milhas quando compra passagens aéreas na Gol. Se por acaso você é cliente do Clube Smiles, o acúmulo de pontos para compras vai para 2,5 milhas a cada dólar gasto e 3,5 milhas quando compra passagens aéreas da Gol. A partir do momento que a sua solicitação é aprovada, você ganha imediatamente 15 mil milhas. E se por acaso você é cliente do Clube Smiles, essa pontuação bônus sobe para 20 mil milhas. E além de todas essas vantagens que eu falei até agora, você ainda aproveita promoções e descontos em lojas parceiras do banco pelo programa Esfera. Falando de taxas, vale lembrar, a anuidade do cartão não é uma das mais baixas do mercado. No entanto, vale lembrar que ele oferece muitos benefícios. Se por acaso eles estão dentro do seu perfil de utilização, pode ser uma enorme vantagem para você. Para avaliar se vale a pena ou não para você, a nossa dica é que você faça uma média de quanto gasta com o cartão mensalmente. Dessa forma, você vai poder fazer uma estimativa de quanto esse gasto mensal acumulará em pontos e se isso será suficiente ou não para as viagens que você deseja fazer. Caso o seu gasto mensal não acumule um volume interessante de pontos, é bem provável que essa não seja a melhor alternativa para você em virtude da anuidade dele. Talvez, um mesmo cartão numa categoria Platinum já ofereça o que você precisa. O Santander permite que você peça até 5 cartões adicionais. Eles terão o primeiro ano com anuidade grátis e depois tem um desconto de 50% no valor da anuidade. Todos os gastos dos cartões adicionais vão ser concentrados na mesma fatura e eles compartilham do mesmo limite, o que pode ser uma facilidade na hora de controlar os seus gastos. Depois de solicitar o seu cartão Smile Santander Infinity, você vai poder acompanhar muita coisa por dentro do aplicativo AppWay. Nele, você consegue acompanhar seus gastos limites, acúmulo de pontos, entre outras movimentações. Gostou do cartão? Para saber todos os detalhes sobre o Smile Santander Infinity, é só acessar o site da Fórmula. Lá você pode iniciar a sua solicitação, vai ser direcionado para o banco de forma segura, preencher o formulário e depois é só aguardar a resposta do banco. Se você quiser saber mais sobre esse e outros produtos financeiros, você já sabe. Acesse foregon.com e acompanhe a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Acesse forex o nosso site www.mesmerism.com e acompanhe a gente nas redes sociais. Acesse forex o nosso site www.mesmerism.com e acompanhe a gente nas redes sociais.